Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês a pedido do grande jurista, doutrinador, profissional, uma grande referência para todos nós, Dr. Lélio Braga Calhau. Realmente fico muito feliz, imensamente feliz, é uma grande satisfação estar aqui a convite dele. E hoje venho aqui para conversar com vocês sobre um livro que publiquei, a obra Vitimologia, Manual da Vítima Penal, publicada aqui pela editora Jus Pódio. É uma obra que está à venda no site da editora e também em vários outros sites pelo país. Basta fazer uma pesquisa no Google que vocês com certeza encontrarão. Daqui a pouco falo sobre essa obra. Primeiramente vou me apresentar. Meu nome é Anderson Burke, sou advogado criminalista, sou atuante na área, sou professor de Direito Penal e Direito Processual Penal e uma pessoa completamente apaixonada pelas ciências criminais. Estudo tenho vitimologia já há alguns anos, comecei esses estudos desde que era um acadêmico de graduação, levei para a pós-graduação, levei para a pós-graduação em estrito de senso e aplico bastante no meu dia a dia, afinal sou advogado criminalista e os advogados da área criminal cada vez são mais demandados por demandas de vítimas, o que não é tão tradicional assim na nossa cultura, mas a legislação cada vez mais traz instrumentos que debateremos aqui inclusive, de forma bem rápida, demonstrarei para vocês sobre tudo isso que está aqui no livro. Assim como é muito importante, além do advogado criminalista, eu vejo a aplicação também por magistrados, hoje tem várias obrigações na sentença penal condenatória, ao promotor de justiça, aos delegados de polícia, defensores públicos, os serventuários desses órgãos também, todos hoje têm que ter uma preocupação com o papel do ofendido. Ofendido, nós debateremos também a questão da nomenclatura, mas veja só gente, se eu estou falando aqui de cargos públicos, eu tenho uma convicção de que cada vez mais a vitimologia, assim como a criminologia, estarão cada vez mais presentes nos concursos públicos, porque veja só, como um promotor de justiça, um delegado de polícia, um magistrado, um defensor, como que esses atores, assim como os eventuários, estarão capacitados a trabalhar, a defender a sociedade, a proteger a sociedade, sem a ideia, sem o conhecimento ali, de certa forma, demonstrado na prova de concurso público, sem a etimologia. Como hoje um advogado, as provas do AB, que fazem essa seleção dos advogados que podem ter inscrição na ordem, como que se pode um advogado hoje, na área criminal, não ter esse conhecimento da tutela do avitimado? Realmente hoje nós temos que nos atualizar, temos que nos modernizar, porque a vitimologia, ela é, de certa forma, moderna para nós. Por que moderna? Porque não é algo tão comum, tão tradicional no nosso direito processual penal clássico. A vitimologia, ela vem lá da Europa, e ela se desenvolveu ao longo da história da humanidade, assim como o direito penal, ela acompanha o direito penal. Inclusive, tem até uma discussão, que nós abordamos na obra, de que se por acaso a vitimologia seria vinculada ou não à criminologia, e eu, particularmente, seguindo outros autores, eu discordo. A vitimologia, na minha opinião, é uma ciência independente, autônoma, tem um marco teórico completamente autônomo à criminologia. A de se reconhecer que, realmente, a criminologia foi a primeira ciência a olhar para a vítima e observá-la, estudá-la, analisá-la, pesquisá-la, investigá-la. Porém, porém, entretanto, da vida, simplesmente se estudava a vítima para verificar se ela era, se ela concorria, de alguma forma, para a prática criminosa, se ela contribuiria para o resultado, isso hoje ainda é analisado no artigo 59 do Código Penal. Mas a criminologia iniciou os estudos sobre a vítima nesse ponto. Só que a vitimologia, hoje, ela é nada mais do que o reconhecimento, a tutela, a efetivação dos direitos e garantias fundamentais dos vitimados. Por que iniciou na Europa? Porque na Europa teve a Segunda Guerra Mundial, na Europa teve o Holocausto. Primeira e segunda, teve o Holocausto. E lá, as pessoas que lá moravam, os políticos, os juristas da época, olharam para os lados e realmente sentiram na pele. Olha, muita gente morreu, muitos perderam familiares, muitos estão sangrando, clamando por proteção. E nesse momento, se iniciou realmente os estudos vitimológicos lá no Brasil, demorou muito. Positivação de leis, a maioria delas foi na década de 90. Porém, o marco teórico brasileiro foi em 1970, isso aqui a gente também se descreve, mas não temos tempo, infelizmente, para falar de tudo isso hoje. Mas somente na década de 90, vem as primeiras legislações em favor do vitimado, do ofendido. Basta ler, pessoal, uma doutrina clássica, processual penal, que vocês verão, que a vítima não era tratada como parte. A vítima se resumia a uma fonte probatória. A uma fonte probatória. E, atualmente, temos legislações, porém, não temos efetividade. Gente, a vítima vista como mera testemunha, mera fonte probatória, isso está muito errado. Sempre a nossa vida tem que fazer sentido. Por que estou conversando com vocês aí nesse filme? Por que vocês estão me assistindo? Por que o professor Lélio me convidou? Por que eu senti o maior prazer de estar aqui conversando com vocês? Por que eu dou aula de direito penal, de processo penal? Por que sou um advogado criminalista? Tudo tem que fazer sentido na vida. Como os casamentos, os namoros, os negócios, as famílias. O direito penal também. Eu sempre converso com meus alunos. O seguinte, por que vocês estão aqui nessa sala? Hoje estamos aqui no meu escritório, né? Mas, o direito penal, gente, no seu conceito material, que, inclusive, influencia o conceito de tipicidade material, nada mais é do que a ofensa a bem jurídico de terceiro. E quem é esse terceiro? Nada mais é do que a vítima, o ofendido. E nós iniciamos a nossa obra, a nossa obra que é a Vitimologia, Manual da Vítima Penal, no seu capítulo primeiro, realmente tentando extrair o conceito do que seria a vítima, iniciamos de forma, assim, bem literal. Bem literal. Por que, Anderson, essa literalidade toda? Para quem estudar a origem do termo vítima? Olha, vocês estão me conhecendo hoje. Muitos, talvez, ou alguns, poucos, já me conheçam brevemente, ou já a longo tempo, eles conhecem o Anderson Borg. Vocês me assistirão hoje e conhecerão o Anderson Borg. Mas, talvez, não conhecerão realmente quem é o Anderson Borg. Vocês estão conhecendo o indivíduo que está aqui, o advogado, né? O rapaz que está por baixo aqui, deste termo, que teceu letras aqui neste livro. Mas, para saber quem realmente é o Anderson Borg, tem que ir nas origens. Tem que conversar com minha mãe, com minha esposa, com minhas irmãs, com meus avós, com os familiares da minha esposa, com meus amigos íntimos. Aí, vocês saberão realmente quem é o Anderson Borg, que é muito mais do que um advogado e um professor. Tem várias outras aí, vários outros atributos, né? Além de ser essa pessoa que vocês estão vendo. E, por isso, vítima. Por que vítima, gente? Vem de um termo em latim, que significa aquele que é vencido no campo de batalha. Já começamos a criar uma ideia. Vencido, derrotado. De outro lado, o termo ofendido, que é um sinônimo de vítima, ofendido é aquela oferenda. Vem da palavra oferenda. Mesmo aqueles animais que são oferecidos aos deuses como sacrifício. Aquele que é sacrificado. Então, já vem uma ideia de marginalização. Essa marginalização que abordamos também na nossa obra é um processo histórico que acompanha bastante a história do direito penal, que foi durante a história da humanidade. A vítima, em certo ponto, ela teve um protagonismo. Não era tratada como mera ponte testemunhal, ponte probatória testemunhal. Porque hoje, veja só, vou estar fazendo um brinco aqui. O vitimado, de forma clássica, tradicional, ele é importante para o processo. Por que ele é importante? Porque nós precisamos do testemunho dele para condenar o indivíduo, botá-lo no cárcere. Ok, mas essa ideia surgiu na Idade Média. Na Idade Média, a gente lembra de suplícios, aquelas penas cruéis que foram humanizadas durante o iluminismo. Será que foram humanizadas? Basta olhar para os presídios aí, que temos. Enfim, só uma provocação, não estou tirando conclusão nenhuma. Talvez a gente possa fazer uma crítica que estamos aí na Idade Média. Ou não, né? Talvez realmente a Alep seja cumprida pela União ou pelos Estados. Aí realmente será uma crítica, de certa forma, injusta. Mas enfim, ao longo dessa história, a vítima foi sendo marginalizada. E tem razões históricas que também explicamos aqui na nossa obra. Explicamos aqui. E logo em seguida, nós buscamos entender quem pode ser vítima, se familiares da pessoa, por exemplo, que morre, pode ser vítima, se a pessoa jurídica, que é diferente de pessoa física, pessoa jurídica e empresa, ou órgão estatal, pode ser vítima, se o Estado pode ser vítima. Nós levantamos algumas críticas que são feitas às vítimas e debatemos elas. e tiramos nossas conclusões que estão aqui na obra. Debatemos sobre a vitimologia. A vitimologia tem uma série de fases na sua evolução. Hoje estamos numa fase bem avançada, que realmente a vitimologia, ela estuda os direitos garantidos fundamentais daquele que sofre a violação ao seu bem jurídico e busca o reconhecimento disso, busca a efetivação. nós abordamos algo que é muito moderno, pouca gente fala, e cada vez vai estar em maior evidência, porque são as cifras penais. E hoje nós temos uma gama, temos uma série de cores, porque as cifras, elas dizem respeito a uma parcela de crimes, sejam elas os crimes que são esquecidos, que são noticiados e não têm uma conclusão, ou os crimes realmente que são de certa forma privilegiada pelo legislador com relação à punibilidade, com questão de proporcionalidade da sanção penal, nós temos, por exemplo, as cifras douradas, eu falei antes de fatos que não são noticiados ou que são noticiados e não são resolvidos, as cifras negras, as cifras cinzas. E além disso, nós temos grupos hoje pelo mundo que são marginalizados em razão da sua similitude, como, por exemplo, o grupo formado por mulheres, grupo de negros, homossexuais, que muitas vezes são alvo realmente de criminosos e são vítimas em potencial. E temos várias outras cifras ali que debatemos nos livros e vale muito a pena a leitura. Após isso, nós seguimos para alguns debates mais apurados, porque nós buscamos identificar na nossa Constituição quais são os direitos e garantias fundamentais do ofendido. Porque, veja só, quando nós perguntamos quais são os direitos e garantias fundamentais do investigado, do réu, olha, isso aí a maioria de vocês, com certeza, assim como eu, sou um advogado criminalista, eu sei realmente se está na ponta da língua, sei de qual. São vários direitos e garantias fundamentais e eles estão aqui. E quais são os direitos e garantias fundamentais do ofendido, da vítima? Existem? Existem. Quais são? Faço aqui o desafio, mas como não temos tempo para ficar no desafio, já vou responder. Olha, ela tem reparação civil, está no artigo 5º, ela tem acesso à justiça, está no artigo 5º, ela tem o Fundo Nacional de Reparação às Vítimas de Crimes, está no artigo 245 da Constituição, infelizmente ainda não está regulamentada. Tem ainda, nós temos um projeto de lenhendamento, está tudo documentado aqui na nossa obra, infelizmente não tem funcionamento. Seria uma espécie de auxílio-reclusão, também vai ter uma vinculação própria de tributo para subsidiar, mas é uma realidade hoje na Europa. É uma realidade em vários países da Europa esse Fundo Nacional de Proteção às Vítimas. A pessoa é ofendida, claro, tem todo um procedimento, tem todos os critérios, mas o Estado assume a responsabilidade de reparar de forma pecuniária a mesma indenização o ofendido naquele ponto. Então, nós listamos os direitos de garantia fundamentais. Então, como eu estava dizendo, o acusado, o réu, o investigado está aqui. Jamais vamos ter a pretensão, jamais teremos qualquer ambição de suprimir direitos e garantias fundamentais do indivíduo que está ali sendo acusado de algum crime, seja condenado ou investigado. Nós queremos simplesmente buscar a similitude de garantias e direitos fundamentais. O que nós buscamos é a paridade entre autor do fato, suposto autor do fato, e vítima no processo penal, para que eles tenham protagonismo igualitário, que eles tenham a mesma voz no processo. Porque, como eu estava dizendo para vocês lá no início, sobre o conceito material de crime, quando acontece um fato criminoso, não necessariamente criminoso, uma infração penal, porque também pode ser uma contravenção penal, aconteceu o fato. Muitas vezes, a vítima, ela nem tem interesse que o indivíduo vá preso. O Estado, em razão da questão da indisponibilidade da ação penal, ele vai ter interesse em atribuir uma sanção penal ao indivíduo, que na maioria das vezes é o cárcere, a pena privativa de liberdade. Mas a vítima, olha, meu patrimônio foi violado, foi suprimido. Ele no cárcere vai resolver alguma coisa para mim? Eu quero o meu patrimônio de volta. Pense numa família que perdeu ali o seu parente. Nada vai trazer a vida de volta. Mas existe uma reparação para isso. Existe uma indenização que pode ali amenizar a dor por certo tempo, e é uma compensação prevista na Constituição, dentre várias outras questões, crimes contra a honra, crimes contra a dignidade sexual, enfim, todo o ato é visto, a princípio é civil e pode ser também penal. E sendo penal, ele faz jus a uma indenização civil. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que o indivíduo que sofre uma infração penal, ele tem interesse que o seu bem jurídico seja reconstruído, seja reparado, ou pelo menos amenizado os danos. e nesse ponto nós temos que observar a questão desses direitos e garantias fundamentais e fazer uma crítica ao modelo retributivo que temos hoje. Eu, particularmente, não desacredito no modelo retributivo. Acredito, sim, nas finalidades da pena, porém, não sou cego, sou pesquisador, sou cidadão, sou um profissional que estou ou trabalho em presídios, fazendo atendimentos nos fóruns. E eu vejo que estamos numa patente crise da pena privativa de liberdade. É uma realidade. Por quê? A princípio, no meu entender, a LEP não é cumprida. Nesse sentido, muitas vezes nós, que estamos fora do cárcere, nós acreditamos, fingimos que acreditamos que o indivíduo lá que foi condenado, o rei do cano, está cumprindo a pena e sendo resocializado, a gente finge que acredita. E eles também fingem que estão ali sendo resocializados. Eles ficam simplesmente neutralizados, porque eles estão afastados da sociedade. Mas, se por acaso tiver trabalho, estudos, condições díguas nos cárteres para todos, aí realmente estarei aqui sendo muito injusto com o sistema, com a pena privativa de liberdade hoje, com o nosso modelo retributivo hoje. Então, é necessária a reeleitura desses institutos do modelo retributivo e temos que modernizar, temos que trazer a vitimologia, temos que trazer a vítima para o combate aqui, para o processo. Por quê? Ela tem que ter voz. Muitas vezes, ela não vai ter interesse pleno na privação da liberdade. Às vezes, atualmente, isso não está à disposição dela, mas muitas vezes existem institutos que aqui estão no nosso manual que demonstram que ela pode ter voz e muitas vezes se beneficiar de alguma forma que vai pacificar aquilo que aconteceu com ela. O crime, na sua essência, nada mais é do que um conflito, uma pretensão resistida de vontades, um conflito, um dano que foi causado que é tipificado por infração penal simplesmente. E na obra, qual que é uma grande virtude que buscamos? Deixar muito claro, através da pesquisa, de conclusões, de investigação, que, para o vitimado, o maior interesse é a reparação civil. A reparação civil, ela importaria, inclusive, como uma terceira via de ressocialização, de responsabilidade penal. Porque um indivíduo que comete infração penal, muitas vezes, ele pratica o fato, fica lá, isolado, neutralizado, ele sai e a vítima continua aqui, cadê meu patrimônio que foi violado, cadê minha reparação pelo dano que foi causado na minha família, meu parente que morreu, enfim, ela fica nessa situação. E trouxemos aqui para o manual, a partir da reparação civil, não só na reparação civil, mas as questões de proteção às vítimas, a questão da saúde da vítima, a integridade psicológica da vítima, a questão, inclusive, de ações, medidas cautelares, medidas assecuratórias, medidas cautelares reais, que buscam a garantia do patrimônio ao final do processo, uma releitura do artigo 387, inciso 4 do CPP, a indenização mínima, é um belo instituto, entretanto, o legislador não trouxe um procedimento, e hoje nós temos que ler o STJ, o STF, as doutrinas, e fizemos essa leitura, sistematizamos, criamos um procedimento aqui na nossa obra, e trouxemos institutos de direito penal material e direito processual penal de forma sistematizada para que os profissionais, de forma ampla, que atuam na área criminal, advogados, magistrados, promotores, defensores, delegados de polícia, saibam o que fazer do início ao fim, desde que o fato aconteça na rua, a partir da entrada da vítima na delegacia, do encaminhamento ao MP, ao Poder Judiciário, e aos escritórios de advocacia e às defensorias públicas, para se saber o que o vitimado precisa de estar à disposição dele do início ao fim do procedimento penal, desde a rua, onde acontece, da rua, da casa, do local do fato, até pós-translíngulgado do processo penal. Nós temos todo esse percurso aqui na nossa obra. E, gente, passei bastante do meu tempo aqui, tentei ser conciso, mas o tema realmente é amplo, viram como eu sou apaixonado pelo tema, mas não só pelo tema, eu sou apaixonado pelas cinzas criminais como um todo. Espero conversar com vocês mais vezes. Me coloco à disposição para conversar com vocês, tirar dúvidas. Meu e-mail, gente, é anderson arroba burk ponto com ponto br. Eu também estou nas redes sociais, no Instagram, meu Instagram é Anderson Burk, Facebook também, Anderson Burk. Basta entrar em contato comigo lá que eu tiro dúvidas, dou sugestões, a gente conversa sobre temas variados, sobre as ciências penais. E, olha, de coração aqui agradeço o convite de forma encarecida, de forma calorosa, o doutor Lélio. É uma grande referência, mais uma vez, repito para ele, para ele e para vocês. Já citei suas obras várias vezes e continuarei citando porque é um sujeito diferenciado e sempre será uma referência para toda a comunidade jurídica e no tema vitimologia sempre será uma grande referência e me sinto lisonjeado de receber esse convite e estar aqui neste canal conversando com vocês a convite dele. Um grande abraço e muita paz e bem para vocês. Tchau, tchau. Tchau.